E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2024, vamos conferir aqui as novidades da semana. Aí eu vou comentando também sobre os jogos que eu vi aí no final de semana, ou então que eu passei o olho nos resultados. Geralmente a gente fala mais da Série A, né? Série A do Brasileirão. Mas hoje teve Eurocopa, teve Série B, teve Copa América, tiveram alguns jogos aí, como é de costume, já no final de semana. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like. Que quem não foi inscrito ainda pudesse se inscrever, fortalece no like, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Estamos aí com mais de 97 mil inscritos, eu creio que daqui uns meses a gente chega nos 100 mil. Se vocês me ajudarem a compartilhar, chamar mais pessoas pra se inscrever, a gente chega mais rápido, eu vou agradecer demais. Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp só pra membros apoiadores, quem quiser participar, só virar membro aqui do canal. Tem um botãozinho aí no YouTube, seja membro, de vez em quando ele aparece como aderir. Você assina aqui no canal, manda seu WhatsApp nos comentários, que pelos comentários a gente sabe quem é membro e quem não é. Aí a gente já adiciona lá. Ou você pode procurar na aba Comunidade, uma postagem que tem o link atualizado do grupo, e essa postagem só aparece pra quem já é membro. Aqui galera, caixa Showtime da English League e caixa Showtime dos JLeague Monthly MVPs, são os MVPs mensais. Essa da JLeague eu creio que já tava presente. Aí a caixa nova de hoje é esse Showtime da Premier League. Com o Foden, o Saka, o Verde Van Dijk. Vou colocar pra reproduzir o vídeo aqui. Aí a gente já vai conversando um pouquinho. Hoje teve jogo 11 horas da manhã, né? O Brasileirão começou 11 da manhã. O Atlético jogou com o Dragão, o Galo contra o Dragão, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense. Ficou 1x1. E o Atlético Goianiense no início do jogo teve vários chutes perigosos. Muitos chutes no gol mesmo. Esse time do Dragão finaliza pra caramba. Aí acabou ficando 1x1. Se não me engano no final do jogo o Galo deu uma melhorada e quase ganhou. Mas ficou empate. O Fortaleza tava ganhando o Juventude 2x0. Aí tomou um gol. O jogo finalizou desse jeito mesmo. 2x1 pro Fortaleza. O Fluminense perdeu mais uma. Fluminense numa campanha forte aí pra ser rebaixado. Teve jogador expulso. O Cano, o Germán Cano tomou amarelo. Aquele Lucumi tomou amarelo. Depois tomou o segundo e foi expulso. Do Grêmio foi só o Jeromel e o Dodge. O jogo, eu achei que ia ter muita pancadaria no jogo. Teve cartão vermelho e tal, mas não teve tanta pancadaria assim também não. O São Paulo ganhou do Bahia de 3x1. Abriu 2x0 rápido. Depois tomou o gol. Aí fez o terceiro. Teve um gol do Calera anulado também. Dava pra ter feito mais gols. Criciúma Internacional ficou 1x1. O Flamengo ganhou do meu Cruzeiro de 2x1. Mas o Cruzeiro finalizou bastante. O Cruzeiro deu trabalho pra caramba pro Flamengo lá dentro da casa deles. Aquele Camilo joga 10, galera, que mexia com cartola, ele tem Instagram e tal. Hoje em dia ele mexe mais com apostas, dá umas dicas. Esses dias eu comentei que ele tinha acertado uma dupla de placar exato. Hoje ele acertou de novo. Ele mandou com muita antecedência. 1x1 no Criciúma Internacional. E 2x1 pro Flamengo em cima do Cruzeiro. Ele mandou com bastante antecedência. Somando os dois, acho que dava uma cotação 51. Aí quem fez e ficou até o final, multiplicou por 51. Mas no final dos jogos que já estavam esses placares, teve gente que fechou multiplicando por 36, 37. O Camilo tá muito ligeiro nessas dicas dele. E o último jogo da Serie A de hoje foi o Vitória e o Furacão. Vitória Atlético Paranaense. O Vitória finalizou relativamente bem. Mas o jogo ficou 1x0 pro Furacão. O Furacão não costuma ganhar fora de casa. Aí dessa vez ganhou do Vitória. O Vitória tá vindo de uma sequência relativamente boa. A Espanha meteu 4x1 na Geórgia. A Inglaterra empatou no finalzinho. E depois ganhou na prorrogação. O jogo foi bem emocionante lá na Eurocopa. E na Copa América, a Venezuela só pegou 3x0 pra cima da Jamaica. E México e Equador ficou 0x0. Deixa aí nos comentários como é que foi o time de vocês na Serie A do Brasileirão. Como é que foi os pack openings dessa semana. Já comentei do futebol. Vamos aproveitar pra prosseguir aqui no vídeo da atualização. Amanhã eu acho que a França joga, a Bélgica joga. Amanhã tem alguns jogos da Eurocopa e tem Copa América também. E tem Brasileirão também, né? Amanhã, se não me engano, é Palmeiras e Corinthians. Olha galera, eu mirei bastante no canto e a bola não foi lá no canto. Não foi do jeito que eu queria. Se o golete fosse pro lado lá, tinha a chance dele ter pegado. Deixa eu ver minha caixa de entrada aqui. Uma mensagem. Uma notícia, né? E 14 itens. Tem até o outro ad aqui dos pênaltis. Acho que eu vou fazer o pack opening hoje. Tentar pegar algum épico lá. Os pacotes ali aparentemente estão do mesmo jeito. Aqui nos uniformes hoje está aparecendo o Patricão, o Patrick Vieira. Está do mesmo jeito aqui também, sem adições de novos uniformes. Aqui nos jogadores eu já estou perdendo a paciência de ficar conferindo. Já tem um tempão que não tem nenhum jogador aqui dentro. E nos itens não tem nenhum em promoção. Tem aqui por preços normais. Eu tenho alguns eFootball points vencendo, mas daqui 61 dias ainda, daqui 2 meses, né? Aí está tranquilo. Inclusive eu estou com 7 mil eFootball points, eu estou achando que venceu um pouquinho. Eu acho que eu tinha 11 mil. Eu não me recordo de ter gastado. Aqui nos pacotes está do mesmo jeito. Alguns pacotes aqui de seleções, mais o Guardiola e o Xabi Alonso. Inclusive eu peguei esse pack da França. O Griezmann tem um gameplay muito bom. Tem outros bons jogadores lá também. Aqui no plano de jogo deve ter vencido o contrato de alguém. Venceu aqui do Shimaiko. Foi só dele. Vou renovar, o gameplay dele é muito bom. Aqui o banco, vou passar um pouquinho mais devagar para quem está chegando agora no canal. Não conhece a nossa escalação. Aí deixa eu já renovar com o Shimaiko aqui. Não usem esses itens, galera. Vão acumulando eles. Usem só por GPs. Porque se um dia a Konami tirar essa opção de renovar para os GPs, vocês têm os itens de renovação guardados. E os itens só servem para isso, né? E os GPs, por enquanto, estão servindo, mas ninguém sabe até quando. Aqui vamos conferir os eventos. Desses National Teens aqui para frente, são eventos que já estavam. No PVP, a Konami adiciona esse aqui. Evento temático dos clubes ingleses. É PVP, né? Player vs Player. É desafio contra outros usuários. Aqui valendo 50 moedas e futebol. Trend de habilidade. Dá para pegar 3 trens de habilidade e as moedinhas. Sempre bom fazer. E aqui contra a IA, contra a máquina. A Konami é o English Clubs também. E esses aqui para frente já estavam. Aqui o desafio dos clubes ingleses. A premiação completa é 60 mil GPs e um trem de posição. Sempre bom fazer também. Principalmente porque dá para simular, né? Esses contra a máquina é bem tranquilo que dá para simular. Aqui, galera. Deixa eu já fazer... Vamos lá. Jogadores especiais para pessoas especiais. Deixa eu já fazer meu pack naquela caixa que tem... Os épicos gratuitos do... Do desafio de pênalti, né? Aqui eu estou com um giro grátis. Daqui a 9 dias deve ter novos jogadores por contrato selecionados. Os meus 2 de 5 estrelas vencem no mês 8. Aí está longe ainda. Eu vou esperar. Eu estava querendo contratar aqui o Piton. Só que 5 estrelas é foda, mano. Acho que eu vou... Eu vou acabar contratando. Já vou contratar no vídeo de hoje aqui para já ficar certo. Mas eu acho que o Piton tinha que ser 4 estrelas. Aí gastar uns 5 estrelas no Piton. Aí na próxima caixa vem algum jovem lá da Europa por 5 estrelas. E eu acabei gastando um contrato aqui no Piton. Não que o Piton não seja bom. Mas eu acho que essa caixa dele tinha que ser 4 estrelas para a gente gastar um contrato entre aspas mais tranquilo de conseguir. Está aí a caixa do Lucas Piton. O Vasco jogou ontem, né? Não falei do Vasco porque o Vasco não jogou hoje. Mas se não me engano ficou 1x1 com o Botafogo. Começou perdendo. No segundo tempo, né? Tomou 1x0. Mas deu tempo de empatar antes do jogo acabar. Aqui na caixa do Maradona, a gente tem chance de tirar o Rubem Neves Showtime. Volante aí da seleção de Portugal. Ele joga na Arábia Saudita, se não me engano, lá no campeonato no Arabão. E aqui o Wilshere, que é o que eu estou querendo. O épico que ainda resta aqui na caixa. A gente tem um giro só, né? Vamos ver qual deles que vem. Pela apresentação, eu acho que é o Wilshere. Apresentação de épico. Mas, como a caixa do Rubem Neves é Showtime, né? Pode ser ele também. Está aí o Wilshere. Conseguimos tirar um épico gratuito aí. Entre o Showtime e o épico, eu preferia esse épico. A gente deu sorte aqui no pack opening de hoje. Qualquer coisa eu já evoluo a caixa do Wilshere aqui no vídeo também. Vai ter o nível 33. O ímpeto dele é em passe. Aumenta ali passe rasteiro, passe alto, curva e força do chute. E aqui boas habilidades do jogador. Eu já utilizei outras cartinhas dele em outras versões e a gameplay era até boa. Deixa eu evoluir ele aqui. Que a gente confere a caixinha. A box. A nova box, né? A box que veio hoje. Está aqui a cartinha do Wilshere. Treino de nível, ele pede mais ou menos 90 mil de XP para chegar no nível máximo. Para ser mais exato, 85 mil de XP. Gastar uns de 4 mil aqui também. Nível 33 barra 33. Eu vou evoluir ele no sugerido mesmo. Aqui a Konami coloca 12 no passe, 8 no drible, 4 no destreza, 8 em força das pernas. E aqui 8 em defesa. Pega o V ali, 95. Aí com o ímpeto ele pega 96. Aí esse passe rasteiro dele provavelmente vai para 98 no plano de jogo. Passe alto vai para 93. Força do chute vai para 83 no plano de jogo. Ficou uma cartinha muito boa, mano. Principalmente para ser gratuita. Na minha próxima gameplay, eu devo colocar ele para a gente testar. Deixa eu ir lá para a gente ver a nova box. Deixa eu aproveitar aqui, galera, para olhar no aplicativo. A questão dos jogos de ontem. Que não foi só o Vasco que jogou, não. Teve Cuiabá e Red Bull Bragantino. Cuiabá teve um jogador expulso e ficou 1x1. E teve Vasco e Botafogo. Como eu já tinha falado para vocês, o Botafogo começou ganhando. Fez o gol no segundo tempo. Mas deu tempo do Vasco empatar. O Botafogo fez o gol com o Bastos, né? Acho que é zagueiro. E o Veguete empatou para o Vasco. Esse Veguete é matador demais, mano. Se chegar uma galera aí para fortalecer o Vasco, esse Veguete vai fazer mais gol do que ele já costuma fazer. Aqui, galera, o Showtime da Premier. Com o PlaySkill Blitz Curler, aqui no Foden. Se não me engano, é aquele chute especial, né? Com bastante curva. Aqui tem algumas cartinhas especiais da Premier. E os principais da caixa. Aqui o Saka. Inglaterra quase que vai de arrasta para cima na Eurocopa hoje. Aqui o ímpeto dele em condução de bola. Aqui as habilidades dele de jogador. Para quem quiser que venha com um pouquinho mais de calma, é só dar um pause aí no vídeo. Aqui o Verde Van Dyck. Vai ter nível 27, com o ímpeto em Guardião. Aumenta ali o talento defensivo, desarme, dedicação defensiva e velocidade. Aqui as habilidades dele de jogador. Tem o estilo ali, a habilidade do jogador xerifão. Essa habilidade, dizem que ajuda pra caramba. E aqui, entre aspas, a melhor cartinha aí da box. É o Foden, que vai ter nível 35. O efeito ímpeto dele é em chute. Aumenta ali o controle de bola, finalização, força do chute e contato físico. Ele evolui pra caramba, mano. Vai ter nível 35. Aí tá aqui as habilidades dele de jogador. Galera, deixa nos comentários aí como é que foi o pack open de vocês. Vocês viram hoje, a gente deu sorte lá no pack open pegando o wheelchair. Pack open gratuito. Aí nessa caixa aqui, por enquanto, eu não vou rodar não. Eu fiquei com vontade de fazer pack open naquela caixa do Maradona. Mas os outros legends que tinham lá, os outros épicos, eu já tinha em outras versões. Inclusive o Maradona também. Aí acabei esperando um pouco. Vou ficando por aqui. Quem puder fortalece no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Deixa nos comentários aí como é que foi o pack open de vocês. Como é que foi o time de vocês aí na rodada do Brasileirão. E caso vocês torçam pra algum time da Série B, deixa nos comentários aí também como é que foi. Abração, até a próxima. Falou!